Com teus olhos entumecidos, com o semblante cansado São marcas do passado que foram pra nunca mais Teus dedos trêmulos que tateiam sem sentidos Igual um barco perdido à procura de um gás Sem rumo certo vai andando passo a passo O teu fracasso é um espelho pra nós dois Tal qual o manto da vida que nos envolve Ninguém devolve o passado que se foi Tu estás morrendo aos poucos em um turbilhão de dor Sem carinho e sem amor acabou a tua ilusão O teu orgulho te reduziu a migalha Hoje tens como medalha cicatriz da perdição O teu sorriso não é mais de uma criança O júbilo da esperança em teus olhos acabou A tua voz já está rouca pelos anos Na maré dos desenganos que o tempo naufragou O teu sorriso não é mais de uma criança O teu sorriso não é mais de uma criança O teu sorriso não é mais de uma criança O teu sorriso não é mais de uma criança